E aí, tô atrasada? Não, a gente que chegou cedo mesmo. Poxa, obrigado por vocês terem topado me encontrar, viu? Precisava saber notícias da Camila, né? Eu tô boladão o que aconteceu na festa. Sabe, tentei ligar pra ela mais de mil vezes. Ela não me atendeu, tá na cara que ela não quer falar comigo. Mas eu queria saber como é que ela tá. Acho que ela tá indo, Matheus. E o Fred, como é que ele reagiu lá? Sabe se eles brigaram, se acertaram? Se ela foi pra casa, se ela foi pra casa da mãe? Na boa, Matheus, a gente não queria se meter nessa história. Senão as coisas podem piorar pra Camila. É, quem tem que te contar isso tudo é ela. A única coisa que a gente sabe também é que ela ainda tá na casa da mãe, sim. E que o beijo de vocês só piorou a situação dela com o Fred. Mesmo se a gente quisesse contar alguma coisa, seria não de ser velho. A Camila ligou pro Fred, pra eles se encontrarem. Eles devem estar conversando agora. Fred, eu não tenho nenhuma outra desculpa pra te dar. Foi um impulso. Quando vi, já tinha acontecido. Foi isso. Camila, você sabe o que mais me dói? Que você, em momento nenhum, me pediu desculpa. Pedi, sim. Eu te disse que eu tinha ficado arrasada de você ter visto o Fred. Eu tô falando, Camila, de você ter pedido desculpa porque... Porque você beijou o Matheus. Por isso. Você entende o que eu tô te dizendo? Se você tivesse vindo pra mim pedindo desculpa, pedindo pra voltar... Mas não. Você não fez isso. Você ficou chateada porque eu vi. E se eu não tivesse visto? Não? Pra você não ia fazer diferença nenhuma, não é? Perdoa. Não. Agora não. Eu não consigo, desculpa. Mas você acha que... Que acabou tudo entre a gente? Não sei. Não sei. Eu preciso... Pensar. Pensar no que eu quero. Eu acho que... Eu acho que a gente ainda pode ter uma chance, sim. Uma chance de ficar junto. Mas não agora. Eu acho que a gente ainda pode ter... Não sei. Eu acho que a gente ainda pode ter que jogar... Eu acho que a gente ainda pode ter...